E aí, tudo bem? Se você é novo aqui no canal, inscreva-se, toca aí no sininho para receber as notificações, comente sempre, é muito bom ter o seu comentário aqui em nossos vídeos e vamos direto para o que interessa. Hoje nós vamos falar sobre Tokusatsu em mangá e nada melhor do que essa belezinha do Spectre Man para a gente começar esse vídeo. Um mangá bonitão que foi lançado recentemente aqui pela editora Pipoca e Nankin é um mangá que tem uma sobrecapa bem bonitona, que realça ainda mais a importância desse título. Olha só que bacana, a lombada da sobrecapa também é bem bonita. E Spectre Man aqui já é um clássico, para quem viveu a década de 80, assistia muita TV, com certeza se deparou com Spectre Man ali pelo SBT ou em algum outro canal. Eu mesmo assistia pelo SBT e achava muito louco isso aqui. Inclusive, o vilão desse mangá me assustava muito. Na época eu tinha sete anos e tinha um medo medonho dos vilões, principalmente do vilão principal de Spectre Man. E aqui no Brasil, a editora Pipoca e Nankin lançou essa obra magnífica em quatro volumaços, massos, repleto de páginas. Cada volume tem mais de 400 páginas. Tem muitas curiosidades aqui a respeito da produção da série. E é aquele mangá bem honesto, de pancadaria. Olha só. Se você gosta de Tokusatsu, monstro gigante, viveu a década de 80, tem que ter isso aí na coleção. Se você curte, tem que ter. A editora Pipoca e Nankin lançou esse material, com um papel de qualidade, um volumão, que apesar de bem rico em páginas, ele fica bem confortável na sua mão. Dá pra ter uma leitura legal. É um mangá que é muito divertido. É um mangá bem dinâmico, divertido. Ação e muita aventura com Spectre Man da Pipoca e Nankin em quatro volumes. Isso aqui eu recomendo demais a quem é fã de Tokusatsu, tem essa belezinha aí. Volume 1, bem bacana, com sobrecapa. Volume 2 também, ficou muito bonito. Olha que capa maravilhosa. A arte do Spectre Man é sensacional. E o boom do Tokusatsu no Brasil, pelo menos ali na segunda metade dos anos 80, foi a partir da Jaspion, Tenderman, Flashman na Rede Manchete. Depois vieram outros, como Jiraiya, Giban, Unespector, Lion Man, Sobrain, Patrine, entre muitos outros. Mas as principais eram a Trindade, Jaspion, Tenderman e Flashman. Muito embora chegaram outros mais antigos depois, como foi exibido na Globo mais tarde. Aqui no Brasil era Space Cop, mas era muito legal também. São os gêneros Metal Hero. Mas esse daqui é bem mais antigo, é lá do final da década de 60. Apesar disso, ele tem uma história boa. Um mangá muito melhor que a série. Até por causa das limitações de produção, pelo escassez de efeitos da época. O mangá se torna muito mais imersivo e bem mais interessante. Só que a série também era bacana. Quando você é criança, você tem vista grossa pra muita coisa. Outra coisa muito legal que foi lançada aqui no Brasil pela editora New Pop é o Kamen Rider do Rei dos Mangás, Shotaro Shinomo. Kamen Rider dispensa comentários aqui no Brasil. A gente foi apresentado pra o Kamen Rider Black e depois o Kamen Rider Black RX. São séries maravilhosas que eu recomendo que você assista. E colecione o mangá também. Fã de Tokusatsu, tem que ter essa belezinha aqui na coleção. Aqui foi lançado em três volumes bem interessantes pela editora New Pop. Olha só que legal. As capas bem bonitonas. Volume 1. Volume 2. E o volume 3. E a editora New Pop continuou lançando essa obra na versão agora do Kamen Rider Black. Mais três volumaços muito bacanas dessa série. Olha só que coisa linda. Fica aí no seu instante. Sem falar que quem é fã do Kamen Rider, quem acompanhava na época da Rede Manchete, tem que ficar de olho nisso aqui. Pelo menos você que gosta, é uma bela recomendação. E lançaram pela editora New Pop mais três volumaços. A história do mangá difere um pouco da série de televisão. Por isso que eu achei interessante adquirir essa obra. Em breve vou dar uma lida. E se alguém se interessar eu faço a review aqui, comparação com a série. Para a gente ver o que é que difere de uma mídia para outra. Outro mangá que eu estou colecionando também é esse aqui, o Kamen Rider Cougar. Esse já é um pouco diferente, já é mais moderno. Outra narrativa. E ele ainda está em andamento no Japão. Muito embora atualmente ele tenha cerca de 16 ou 17 volumes lançados. Aqui no Brasil a editora JBC que está trazendo esse título. E tem três volumes. E é bem interessante. Eu gosto de Tokusatsu pra caramba. Inclusive nos meus arquivos eu tenho bastante coisa. Desde o Super Sentai, começando do primeiro. Até passar por alguns mais modernos. Muito embora nos anos 2000 pra cá. Ficou cheio daqueles efeitos que desagradam um pouco. Eu prefiro os efeitos mais práticos. Do que aquele CGI mal feito e muito colorido. Muito embora isso agrade bastante as crianças. E desencadeia na chuva de vendas de action figures relacionados a esse Super Sentai. Outra coisa muito interessante que tem aqui. Que não é bem um Tokusatsu. Mas ele aborda mais ou menos algo parecido. Que é esse Mazinger Z lançado aqui no Brasil pela editora New Pop também. Eu acho muito bacana a maneira como a New Pop lança o seu conteúdo. Muito embora a gente fica sem saber a periodicidade. É complicado você comprar um mangá muito longo. Como é o exemplo de Cavaleiros do Zodíaco Episódio G. E não ter uma ideia de quando os demais volumes serão lançados. Eu gosto de entrar numa leitura quando tem todo o material completo. Eu comecei a ler Rokuto Noquim. Ele estava no volume 8. Teve aquele esquema que a gente passou mais de ano e meio parado. E o que é que acontece? As gráficas ficaram paradas. As editoras ficaram paradas. Paradas. E tudo ficou complicado quando você queria dar andamento ao seu conteúdo. Então eu parei há mais de um ano e meio a leitura do Rokuto Noquim. Está parado ali. Estou comprando os volumes. Quando chegar no volume 18 é que eu continuo a leitura. E o Mazinger Z é a mesma coisa. Pelo que eu vi são dois volumes que serão lançados aqui no Brasil. O primeiro já chegou. Estou esperando o segundo. Quando o volume 2 chegar eu inicio essa leitura. E é muito interessante. O gênero Tokusatsu é muito rico. Se você for pegar os Tokusatsu mais antigos. Vai ter aqueles probleminhas de efeitos especiais. Mas quem acompanhou a Rede Manchete. A época de ouro dos Tokusatsu aqui no Brasil. Tem um pouco de nostalgia com aquilo. E acaba assistindo. Faz vista grossa para esse tipo de problema. Então Jaspion Chandler Flashman. Tem outros parecidos também como Maskman. É bem interessante. Eu tenho ali um acervo gigantesco. Depois eu vou começar até a fazer a leitura desse material. Como eu falei antes. E a análise do material paralelo à série. E é isso aí pessoal. Algumas das coisas que eu tenho aqui relacionada a Tokusatsu. Mais uma vez. Se você é novo aí no canal. Dá aquela força. Clica aí no botão de se inscrever. Toca no sininho para receber as notificações. Comenta. Compartilha. Vamos aí embarcar nessa meta de alcançar mil inscritos aqui no canal. É difícil para a gente que está começando. E a gente depende muito. Muito mesmo da sua ajuda. Basta se inscrever. Assistir um vídeo. Comentar. Curtir. Isso vai ajudar para caramba o nosso canal. Muito obrigado pessoal que ficou até aqui. Até a próxima.